Ó o Manel, Enxugando Gelo Avisar a manobra de escada De manter ao mesmo tempo Comido no prato Iluminação Água pro banho Pão de vida de formação De temperamento intacto A seu favor ele conta Com sua quase total Imunidade espiritual Corpo e humor A prova de contas Além de uma colega Unestidade Fazendo diferencial Contra ele Diretores, comedores de cabeça Ai-jota, ultramagnéticos Além de trazggas De rapina Menos gotadas De butuca Em cada esquina Esquina, esquina É assim Daí vai lá, né, cartão de crédito, cheque especial, compro ouro, aquela coisa toda Depois vai lá aí Criar um corte por outra cena sem anestesia A liberdade tendida em nossa frente, tem um ataque de epilepsia Ordem para o povo, progresso para a burguesia Dele a apatia, nossa ação já se encontra no campo Não vem nada comissionado, me sefia, me sefia Sorria, você tá com o filme queimado Uma vez mais sua volta será necessária Pra ver se é tudo, pelo menos no empate Fluminam ou zerado Sigo na batida A frequência desse pensamento não pode ser captada com perfeição Pra um receptor enferrujado Pelos padrões do dia a dia Enxugando gelo Sua realidade segura por um fiapo de cabelo Apego pelo tempo, melhor não tê-lo Segurá-lo, não quero nem a como contê-lo Enxugando gelo Sua realidade segura por um fiapo de cabelo Apego pelo tempo, melhor não tê-lo Segurá-lo, não quero nem a como contê-lo É assim Aí tem três coisas clássicas e tal Essa música, enfim, tem um bom tempo, mais ou menos assim Mudanças no eixo terrestre Escassez de água Peixes com três olhos caminham saudáveis pela baía de Guanabara Naquela fase da vida que a conjunção Tempo e dinheiro é quase como uma eclipse Cidadãos passeiam por jardins floridos Tendo como fundo o céu decorado por mísseis e bombas Em queda, subsídio da vida para o cultivo de poetas Subsídio da mídia para o cultivo de amebas Inseminação natural de ideias Minha mente como quilombo moderno Lugares pra todos os pensamentos Refugiados Piranhas e o satelgenante Na Babilônia Que é que me ama, meu irmão e minha irmã No planeta Terra É assim Classicamente Enxugando o gelo Sua realidade segura por um fiapo de cabelo Apego pelo tempo, melhor não tê-lo Segurá-lo, não quero nem a como contê-lo Enxugando o gelo Sua realidade segura por um fiapo de cabelo Apego pelo tempo, melhor não tê-lo Segurá-lo, não quero nem a como contê-lo